Em lágrimas, Leandro e a mulher Silvânia revelam o grande sonho, ter um filho, desejo que o operador de mini carregadeira alimenta desde a adolescência, quando ainda vivia no Maranhão. Eu quero sentir, eu quero ser chamada de pai. É um desejo que eu trago desde a adolescência, já dentro de mim, isso já. É um desejo que eu sinto que, eu não sei explicar, eu só quero ser pai, eu quero que alguém me chame de pai. Tenho que ter meu filho, ainda tenho que realizar o sonho do meu esposo, porque o meu marido é muito bom. Eu falo assim para o Senhor, não faça por mim, mas faça pelo meu esposo, porque ele merece, que acho que a única coisa que ele ainda não realizou na vida dele, que ele almeja e não tem, é isso, é um filho. Com os exames de imagens e de laboratórios nas mãos, Silvânia conta que o casal já fez de tudo para que ela engravidasse de forma natural, sem sucesso até agora. A cada exame, a cada diagnóstico, uma frustração. Leandro diz que tenta disfarçar as decepções, mas a esperança de ser pai o aproxima ainda mais da companheira. Minha mulher, ela é tudo para mim, que é eu e ela, na vitória, na tristeza, nós estamos lá juntos e perseverando. Eu tento passar o... não demonstrar a frustração para ela, para ela não se machucar mais, portanto que ela já foi machucada. Com palavras, em cada exame dando negativo, mas sempre falamos para ela, vamos acreditar, tem fé, isso vai acontecer. A história do casal é marcada por muito amor e companheirismo. Eles estão sempre juntos. Leandro tem 37 anos, Silvânia 44. Os dois nasceram em Imperatriz, no Maranhão. Leandro veio para Goiás em 2002. Aqui trabalhou como auxiliar de padaria, padeiro, em depósito de materiais recicláveis e hoje é operador de mini carregadeira. Silvânia já tem uma filha de 24 anos, de um outro relacionamento. Veio para Goiás bem depois. Ela trabalha como manicure. Silvânia lembra que conheceu o Leandro ainda no Maranhão, mas ele não se lembra dela. Eu vi, um dia eu estava em uma oficina de bicicleta onde ele trabalhava. Aí, a dona de lá, a amiga dela, eu conversando com ela, ela falou assim, esse menino aí é esforçado, que isso, aquilo, outro, não sei o quê. Aí eu falei assim, e bom filho, que ele é uma pessoa ótima. Eu falei assim, meu pai sempre diz que bom filho, bom marido. Sorte daquela que casar com ele. O Leandro e a Silvânia se conheceram em Goiânia em 2007, quando ela veio aqui para Goiânia e foi morar na casa do irmão do Leandro. Mas a Silvânia já conhecia o Leandro lá de Imperatriz do Maranhão, quando ele tinha 12 anos de idade. Só que não se falavam. Foi aqui que eles começaram a namorar, foram viver juntos e em 2011 eles se casaram. Só que desde que eles se conheceram, a Silvânia sempre ouviu do Leandro que ele tinha esse sonho de ser pai. Eles tentaram de forma natural, buscaram tratamento para que ela pudesse engravidar, mas infelizmente isso ainda não aconteceu. A partir desse ponto aí, eles começaram inclusive a recorrer à ajuda de médicos. Uma situação que provocou muito sofrimento para Silvânia, por causa dos exames e até mesmo atendimentos que não foram adequados por parte de alguns médicos que trataram dela. Silvânia conta que logo que chegou em Goiânia, já começou a namorar o Leandro. Foi paixão à primeira vista. Essa foto foi tirada nessa época, no início do relacionamento. Logo depois, eles foram viver juntos. Evangelicos, Leandro e Silvânia se casaram nessa cerimônia simples em 2011. Desde 2018, um ano depois de começarem o relacionamento, Leandro e Silvânia decidiram ter um filho. Nós estávamos todos os dois preparados. Saúde, sangue, colesterol, tireoide, tudo, 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 tudo. Estava tudo normal. Tudo ok, né? Tudo ok. Mas assim, não tinha que falar por que você não engravidava não, né? Não, aí eu comecei a fazer, passou os decorrer dos anos e aí eu fui fazendo, aí foi aonde que veio aparecer o mioma. O médico me falou, lá eu ainda estava fazendo na Santa Casa, me falou que não tinha nada, que não atrapalhava nada. Que os miomas que eu tinha pareciam grãozinhos de arroz, pequenos. E isso em 2008 ainda? Não, já era já 2009, era 2009, 2009 a 2010. Em 2010, com a menstruação desregulada, sentindo dores e inchaço, Silvânia buscou ajuda médica. Mas o atendimento no Hospital das Clínicas só saiu quatro anos depois, em 2014. Ela conta que a busca por um tratamento para engravidar se transformou num pesadelo, já que os médicos afirmaram que a chance dela ser mãe novamente era quase zero. Mas a notícia dada pelos médicos não desanimou o casal, que fez economias e juntou dinheiro para pagar um plano de saúde. Numa clínica conveniada ao plano, Silvânia descobriu que estava com alguns miomas e teria que tirar o útero. Silvânia não aceitou a orientação médica e optou por retirar os miomas, sem perder o útero. Em 2018, novos miomas foram descobertos e o casal voltou a conviver com o pesadelo, diante da possibilidade de Silvânia, dessa vez, ter que tirar o útero. Além da frustração com o tratamento, Silvânia vai às lágrimas, ao se lembrar das dores que sente durante os exames. Eu fui no plano, que eu fiz um exame, onde viu que eu tinha o canal, meu canal do hidrometro estava com esse mioma e estava estreitando o meu canal do hidrometro. Foi um, acho que foi um dos dias piores. Eu saí de lá, a médica falou assim, você não tem possibilidade nenhuma de engravidar ou ter filho. Eu olhava o telefone para cima, para baixo, para quem que eu vou ligar, até que eu consegui ligar para ele. O amor, a médica falou assim, 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 e eu não sei nem como, eu não tenho força nem para sair daqui, para levantar daqui, para ir para casa. E está doendo muito, foi muito ruim esse exame. Como não conseguiu engravidar de forma natural, surgiu uma esperança para o casal, recorrer à ciência e fazer uma inseminação artificial. O problema é que o plano de saúde não cobre a inseminação artificial e o SUS não tem esse tipo de tratamento. Numa clínica particular, um tratamento como esse custa entre 35 e 40 mil reais cada tentativa e sem garantia de sucesso. O sonho de Leandro de ser pai é tão grande que no mês de agosto, exatamente no dia dos pais, ele abordou uma funcionária da Record TV que estava no pátio da emissora e falou do sonho dele, gravado com o celular. Meu sonho é de ser pai, né? É, tenho vontade de ser pai e eu não estou conseguindo, no natural, queria ajuda, uma inseminação, realizar meu sonho de ser pai, só isso que eu quero. A esperança de Leandro e Silvânia é conseguir fazer a inseminação artificial no Laboratório de Reprodução Humana da Universidade Federal de Goiás, que funciona no Hospital das Clínicas. Procuramos o médico Mário Aprobato, que é diretor do laboratório, que existe há quase 40 anos e funciona como projeto de extensão da UFG. Foi através desse centro que nasceu o primeiro bebê de proveta de Goiás, isso em 2003. O médico Mário Aprobato já participou de programa de TV em que foi apresentado um caso em que uma mulher emprestou útero para gerar os netos. Inseminação feita no laboratório. Mário Aprobato diz que o sonho de Leandro e Silvânia não é impossível, mas por causa da idade dela, 44 anos, se torna mais complicado. Nessa idade, a chance de conseguir engravidar através de uma inseminação é pequena. Quando uma paciente de 30 anos vai para uma fertilização estida, o ser humano tem quase 50% do negócio que chama neoploidia. O que é isso? O vovócio dos seres humanos, a metade, quase a metade deles, são alterados. Então, você fertiliza o neoploidiano e engravida. Uma paciente já é, não tem chance de 35% até 30 anos de idade, 35 anos, a cada tentativa, já é uma chance que a relação custo-benefício tem gente que já acha que não é boa. Porque não é 80%, 90%, 100%, entendeu? Agora, você imagina pegar uma mulher de 44 anos e botar ela para fazer FIV. Ela já desabra de 35% para 5%, por exemplo, de chance. 5, 8%, a literatura mundial tem dito isso aí. Quantos FIV ela vai ter que fazer, Heloara, para conseguir um neném? Ela vai chorar, vai ter um sofrimento danado. Às vezes, ela vende equipamento material dela de casa, entendeu? Para poder conseguir o material e depois fica extremamente frustrado. Diariamente, a gente está lidando com isso. Além da idade de Silvânia, o diretor do Laboratório de Reprodução Humana da UFG afirma que o SUS não cobre esse tipo de tratamento. E atualmente, 230 casais estão na fila de espera para fazer o procedimento, que foi interrompido por causa da pandemia. Os casais são encaminhados para o Laboratório de Reprodução através dos postos de saúde de Goiânia. O tratamento, por ser um projeto da faculdade, não tem custo, mas os casais precisam comprar os medicamentos. Muitos deles são importados e adquiridos em dólar. No caso da Silvânia, uma outra saída seria conseguir a doação de óvulo de uma outra mulher que tivesse as mesmas características dela. Mas esses óvulos também teriam que ser importados. Eu imagino que ela não deve estar pagando menos que uns seis, oito mil reais para importar ovostos cada vez que ela tenta, não. Isso para cada tentativa? Só de ovostos, é. Não engravidou, no mês que vem tem que fazer nova, nova... Porque uma alternativa seria para economizar, por exemplo, o transporte de uma vez só, mas o transporte não representa mais que uns 10% do custo. Então ela podia colocar aqui no Brasil, duas, três tentativas e deixar já aguardado. Até ficar engravido na primeira vez, o que ela vai fazer com o restante que sobra, entendeu? Mário Aprobato diz que os médicos evitam fazer inseminação em mulheres com poucas chances de engravidar por causa da frustração. Os danos psicológicos são grandes para os casais que têm os sonhos frustrados. Nem sempre eu falo, a paciente tem condição dela decidir, entendeu? Ah, ela fala para você, não, está bom 5%, fala para ele que eu vou fazer assim mesmo. Aí você esbarra uma série de coisas. Primeiro que ela fala isso agora, na hora que ela vem lá o plano teste de gravidez negativo, ela desaba o marido muito chateado, a família tudo chateado, entendeu? Um quadro que a gente vê isso aí e tem tentado com a paciente. Mesmo diante dessa possibilidade de não conseguir ser pai de forma biológica, Leandro faz um apelo para que o sonho dele e da mulher possa ser realizado. Tem uma criança para me chamar de pai, pai me leva para ali, pai faz isso. É isso que eu quero, entendeu? É só uma criança, um menino, para poder sentir o calor dele, de chamar eu de pai, entendeu? De poder cuidar, de poder encher ele de carinho e alegria. Só isso, se não tiver alguém aí que possa fazer isso por mim, cara, eu vou ficar muito grato mesmo, de coração. É um sonho que eu também amei, já há muito tempo também junto, de realizar esse sonho de ser mãe. E já passei por várias tentativas, fiz diversos tipos de exame e não consegui. E a única possibilidade agora é fazer essa inseminação. Eu queria pedir se alguém pudesse nos ajudar a realizar esse sonho. Porque eu sonho de ter uma criança novamente nos meus braços. E a única possibilidade agora é fazer essa inseminação.